semana sem campeonato brasileiro mas é claro que no final de semana no sábado e acredito que no domingo vai ter aqueles jogos atrasados mas enquanto isso também tem a seleção brasileira pra quem quer assistir um jogo eu devo assistir, gosto de ver futebol vou ver a seleção brasileira vou ver como que vai estar o time do Diniz mas isso daí é outra coisa o que eu vou falar mesmo é do Santos é do Santos vou falar do Andrés Rueda também que está terminando o seu mandato está terminando o seu 3 anos ou os 3 anos de Rueda no Santos Rueda que deu muita dor de cabeça pro torcedor santista Rueda que na minha opinião teve até alguns acertos claro, fora de campo por exemplo a gente viveu aí 3 anos que a gente não vê a imprensa grandona falar que o Santos não pagou os jogadores ah, porque o cara trabalha o cara tem que receber então isso a gente não viu na gestão Ruedão a gente não viu isso daí na gestão Rueda a gente não viu o Santos travado na FIFA sem poder registrar um jogador porque não pagou e tinha que ser tinha que contratar jogador e isso daí a gente também não viu vimos lá quando ele pegou que o Santos estava travado e tiveram que tirar a catraca lá pra poder destravar o Santos foi assim que aconteceu mas ninguém vai negar que o Rueda dentro de campo foi uma negação pro torcedor santista deu muita dor de cabeça pro torcedor santista a cada campeonato que o Santos iniciava pra disputar ou ainda está disputando esse brasileirão o negócio dos santistas era torcer pra não cair pra segunda divisão ainda bem que na sul-americana não existe segunda divisão porque senão nós tínhamos ido pra segunda divisão da sul-americana ainda bem ainda bem mas pra tudo foi aquela aquele ao e aquele sufoco danado e ainda estamos claro um pouquinho mais tranquilo principalmente essa semana que não tem jogo mas ainda com a preocupação temos que ganhar temos que ganhar mais três mais quatro pontos temos que e vamos aguardar pra ver o que o Santos vai ainda colher nesse finalzinho de mandato do do Rueda vamos aguardar enquanto isso a gente começa a ver as conversas a a manifestação que vai se aproximando do da eleição do Santos do dia nove de dezembro e a gente começa a ver a conversa dos candidatos ou dos pré-candidatos porque até agora só tem um candidato até agora no momento que estou fazendo esse vídeo mas vamos até o final da semana vamos ter mais candidato e aí a gente fica naquela pergunta como será o Santos a partir do ano que vem com seu novo presidente quem será o seu novo presidente será Agostinho Ricardo Agostinho será Rodrigo Marino ou será Vladimir Matos ou será Maurício Maruca ou será Wagner Lombardi ou será Marcelo Teixeira que ainda não registrou também a sua candidatura e ainda não se pronunciou se vai ou se não vai ser candidato à presidência do Santos olha é claro que a gente aqui nós temos que tomar muito cuidado e até mesmo o pessoal que vem fazendo esse trabalho maravilhoso aí entrevistando esses candidatos porque eu venho acompanhando cada um que vai fazendo a gente vai acompanhando a entrevista que é muito bom para saber quem será aquela pessoa aquele aquele candidato que vai pegar esses Santos e ter ideias novas então a gente tem que tomar cuidado às vezes falar olha o fulano falar que o fulano é isso que o fulano é aquilo a gente eles tem que entrevistar e deixar que o torcedor que o que o sócio aqueles que que vão votarem e saber realmente para quem vai votar porque se a gente começar a falar de um aqui é claro que às vezes talvez é principalmente esse pessoal que vem entrevistando começar a falar e aí o torcedor começa a imaginar que ele está caindo para aquele lado ele está ofendendo o outro e aí começa aquela coisa de politicagem e aí fica ruim então tem que fazer esse trabalho mesmo entrevistar e deixar que o torcedor vai sim acompanhando e vai vendo aquele que tem condições de ser presidente do Santos prestar prestar muito atenção na palavra de cada candidato porque quando está sendo entrevistado é tão fácil é tão a vila Belmiro não nós vamos fazer não nós vamos conversar mas vai sair a vila vai sair e eu sei não isso aí mas vamos fazer vai fazer isso fazer aquilo mas os meninos tudo bonitinho e a série não vai ter vai ter o lugar delas olha é tudo bonitinho é uma facilidade ser presidente de um clube quando você é candidato quando você é candidato então por isso temos que prestarem muito atenção no que cada um candidato vai falando para chegar lá na frente ver se a gente não errou para ver se o Santista não errou em quem ele votou escolher aquele que tem talvez independente daquilo que você tem ou aquilo que você não tem mas o que precisa sim é um presidente com ideias novas com 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 um jeito de administrar o futebol como ele merece como o Santos merece um presidente que chega para fazer coisas diferentes no Santos coisas diferentes no Santos porque o Santos é gigante o Santos é gigante você olhar para uma categoria de base e falar assim essa aqui vai ser minha mina de ouro eu vou caprichar porque é daqui que vai sair muitos frutos para esse clube mas para isso você tem que ter ideias novas você tem que fazer coisas diferentes para o clube não fazer as mesmice que os últimos presidentes fizeram com o Santos não fazer isso daí o que vem fazendo com o Santos fazer coisas diferentes coisas novas por isso temos que olhar direitinho acompanhar o pessoal vem fazendo as entrevistas com os candidatos eu venho acompanhando vai acompanhando vai vendo aquilo que tem ideias boas para o time para o clube não sabe porque o cara ai vou fazer isso vou fazer aquilo porque eu vou trazer o cara mas e aí eu quero ver na hora que tiver lá que tem que ser cobrado porque fazer agora é tudo fácil falando o negócio é quando chegar lá então por isso tem que ver certinho quem tem condições sim no dia 9 de dezembro na votação ser o presidente do Santos precisamos de algo novo no Santos precisamos de ver um Santos diferente dos últimos anos do Santos chega de tanto olhar para a imprensa grandona quando eles vêm falar do Santos é dos momentos difíceis do Santos temos que que parar com isso tem que ter um time um clube bem administrado tem que ter um clube bem com um presidente de ideias novas com novas ideias para fazer esse Santos cada vez maior cada vez gigante porque é isso sim que precisa o Santos esquecer as últimas administrações do Santos que olha jogaram o Santos no fundo do poço jogaram esse peixe esse peixe no fundo do rio abusaram do Santos esperamos que quem entra lá entra com responsabilidade de ser o novo presidente do Santos vamos prestar atenção no que eles estão falando se inscreva no canal deixa seu like faça seus comentários ative o sininho para receber as notificações eu sou o Raul Schott ficam todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser